O estilo da arte, a animação, o cenário e o modo que a história se desenvolve Eu acho que é o todo que vai fazer desse anime um dos melhores dessa temporada E cara, ninguém quer escutar a porra dessa música, velho Ninguém Mas mesmo assim, não, vamos aumentar a porra da música, né? Não, baixou? Ok E ei, eu ganhei Então, maluco Made in Abyss Que é um anime adaptado do mangá criado pelo Akihito Tsukushi Que conta a história, basicamente acompanhando aí uma garota órfã chamada Hiko Em que ela mora nesse mundo onde há uma cidade ao redor de um abismo Um grande buraco no chão Onde pessoas descem lá pra explorar, buscar artefatos e tudo mais E ela quer seguir os passos da mãe dela, entendeu? Sou uma grande exploradora e tudo mais E à medida que a história vai se desenvolvendo Ela meio que encontra esse garoto robô E os dois vão em diversas aventuras dentro do abismo Desvendando diversos mistérios e tal O mangá, muito legal, cara É muito interessante mesmo Você indo aos poucos e tal Desenvolvendo a história, a ligação entre os personagens Bastante interessante A parte do anime, o que realmente chama a atenção É, primeiro, como ele é apresentado Sabe? As cenas junto com a animação E o fundo do cenário É mega detalhado e muito bem feito, cara Parece que é um filme Tipo um filme que foi cortado em algumas partes Por exemplo, o primeiro episódio agora Se você assistir e ninguém te disser Ah não, o que é isso daí? É uma parte de um filme de anime? Yeah! A animação é boa desse jeito, cara Desenvolvimento dos personagens É de forma, assim, rápida Mas também devagar Entendeu? É uma parte meio inocente Já que estamos lidando com crianças e tal Você tem que levar certas coisas em conta A nossa personagem, a Rico Ela é uma daquelas personagens super animadas Que quer explorar, descobrir E fazer com que ela seja lembrada no mundo Entendeu? Pelo primeiro episódio você consegue perceber Eu não vou dar spoilers do mangá Nada do tipo, mas se não me engano Tá no capítulo 30 Alguma coisa desse tipo Pelo menos em inglês, né? Pode ser um dos melhores dessa temporada Ou se não até o melhor Dependendo como a animação continuar O jeito que os episódios forem dirigidos Porque querendo ou não Há certas cenas que você precisa Um certo tipo de emoção A ser passada na questão Comparação de mangá e adaptado pro anime Que sim, tem momentos bem interessantes no mangá Mas talvez esses momentos não sejam passados De maneira, sabe, proveitosa pro anime Caso sim, muito foda, cara Muito foda mesmo Porque a arte tá lá A animação tá lá O cenário tá lá Só falta a direção Essa é a parte realmente que faz eu esperar Bastante aí desse anime Então vale a pena assistir Você dá uma conferida em Made in Abyss E marcar na sua lista animes Para assistir agora Yeah Ah, também não se esqueça de comentar aqui embaixo O que você achou do primeiro episódio Caso você tenha lido no mangá Avisa antes de você falar de spoilers Porque as pessoas não gostam de spoilers, cara Não gostam Também se inscreve no canal Tem um site Multiverso Geek na descrição desse vídeo E compartilha isso Facebook, Twitter e tudo mais Pra espalhar a minha... Sei lá, o que eu falo Alguma coisazinha Cora, 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 cora Cora, 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 cora Cora, 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 cora Cora, 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 cora Cora, 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 cora Obrigado.